Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aí com mais um vídeo e eu quero estar compartilhando com vocês esse vídeo de cumprinhas Tem cumprinhas daqui de cara, tem cumprinhas da casa da minha irmã, como vocês acompanharam no último vlog, no último vídeo Estou reformando, estou ajudando ela nessa reforma da casinha dela lá, do apartamento dela e assim a gente está bem já adiantado Falta chegar alguns materiais e assim, eu comprei algumas coisas também aqui para a casa dela e eu vou compartilhar com vocês também Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito e vamos ver mais um vídeo, vem! Eu comprei três cumprinhas, eu comprei três capas de alfadas e uma é essa aqui de folhagem Ela é um tecido bem fininho, o fundo é óculos, veio nessa padronagem aqui de folhagem, nessa aqui E essa outra aqui Essa aqui foi a compra da Shopee E eu já estou no uso, inclusive está ali, só a minha almofadinha está murchinha porque está faltando enchimento Então, de lá da Shopee foi aquela Ano passado também eu comprei Um lençol Ele fala que estava aqui a 100% algodão, mas eu achei ele bem grossinho, tá gente? Assim, bem quente E ele tem esse bordado Não está passado, gente E aí, ponto palito Ele é bem grossinho, tá? Mas já usei ele, é um lençol bom, mas assim, não acho que seja 100% algodão, não, tá gente? Que é quente Aí desse, eu comprei um jogo desse Que vem duas fronhas Aqui a fronha Duas fronhas de O lençol de cima e o lençol de baixo É um jogo de quatro peças, né? Do tamanho queen Compreendo essa cor branca com detalhe Desse bordado cinza Isso aqui eu comprei ano passado, gente Perto do Natal E Do AliExpress, comprei ano passado Esse jogo De capa de ocupada É Eu não sei se é o kit, gente São as duas Eu sou para o individual Mas Ela é bem grossinha, tá? De zíper E era para o Natal, né? Mas chegou bem depois Acabei não usando Mas Ela é bem bonita No xadês Não é o vermelho tão vivo, tá? Como está aí na tela Não é Ele é mais Fechado, né? E é bem grossinha Achei bem Bem boa A qualidade dessa Da Shopee também Eu peguei Esse Maçarico, né? Que eu estava recreditando Em uma desceita Porém Eu não comprei ainda O gás Para ele, né? E ele é bem pequenininho Ele vem essa pecinha aqui, ó Acho que isso aqui é para deixar em pé, ó Aqui, ó Bem bonitinho Mas não testei Porque Como eu falei para vocês, né? Ele tem uma trau aqui, ó Com segurança, né? Ela sobe e desce Aqui está travada Porém, eu não comprei o gás Para estar testando ele, tá? Mas já tem um tempinho Comprei Foi esse ano Mas já tem um tempinho E aqui é a intensidade Acho que aqui é a intensidade Da Shopee Achei bem bonito Ele também Tinha comprado também Essas tesouras Já tirei da embalagem Porque já estou usando, né? Ela é bem grande Inclusive super amolada Gente, eu até me cortei aqui Antes de ontem, eu usando ela Me cortei, né? Elas têm um tamanho bem bom, ó Tamanho bom Essa aqui é menor Eu achei Mas ela é grande, ó, gente Eu achei que ela fosse bem menor ainda Mas não é É a tesoura dragão, né? Que eles falam Tem uns desenhos aqui de dragão Nesse dourado E é super amolada, gente Essa aqui é até grande Eu queria uma menorzinha Achando que ia ficar com menorzinha E essa aqui é uma tesoura bem grande também É uma tesoura retrô, né? Ela corta horrores, gente Ó, eu comprei duas Essa aqui eu tinha gravado tudo Num outro vídeo, gente Que eu perdi Tô tentando lembrar, né? Aqui o que eu comprei, né? Pra mostrar pra vocês Comprei recentemente Esse kit aqui, gente De pano de prato Ele é um pano Ele vem aqui, ó O verde O branquinho Coral O bege O azul E o cinza Ele é um pano Muito bom Que é um pano Entoalhado Aqueles panos de prato, né? Pra seca a louça Ele é entoalhado Eu tenho uns ali Da Teca E eu acho que é da Teca Os que eu tenho E eu gosto muito São os que mais secam mesmo E eu achei Ele tá um bom Tá um grande, gente Ele tem a medida de Deixa eu ver se tá aqui 45 por 70 E ele veio kit, gente Com 1, 2, 3, 4, 5 São 6 peças E eu comprei Mesmo eles sendo Eles são multicoloridos, né? Mas eu preferi porque Pela qualidade, gente Muito momento no tecido, tá? O pano 100% algodão E é sempre listas, né? A estampa dele é a lista, né? Então Eu peguei porque Pano de prato E pano de copa Suja muito E a gente perde muito, né, pessoal? Tô abastecida aqui De pano de prato Da Shopee Também comprei, gente Esse kit aqui, ó Esse conjunto Da Lior Quem me acompanha aí Nos shorts E os curtos Daqui do YouTube Tá vendo? Eu tô colocando direto, gente Lá, postagem Direto lá Então Sempre me acompanha aí, né? São vídeos curtos É bem mais prático, né? Mesmo que a gente Precise editar Aí Eu comprei esse kit Que é justamente Pra deixar lá Pra tomar cafezinho, né? E eu acho bem bonitinho Ele é canelado lá É parede dupla, né? E canelado E você pode usar também Com o porta-vela Ou Vazinho, né? Também como eu fiz aí Nas montagens Das bandejas E páscoa Que eu fiz Os vídeos aí Dos shorts Pra vocês, ó Então Vieram os dois aqui Fuguei direitinho Chegou rapidinho Pra compra É conjunto De dois copos Para café Daí, ó São compras mais recentes, né? Foi esse cubo, gente Em acrílico Ele é lindo Chegou essa semana E eu tava querendo ele Justamente Por meu cantinho De café Olha aqui A transpareza dele, gente Porém Não gostei Apesar do acrílico Ser de qualidade Olha aqui, ó Gente Ele veio descolado Pessoal Não é uma peça Tão barata assim Como o acrílico Se não ser barato Mas ele veio descolado Aqui, ó Não sei se vocês vão ver, ó Ó Tá vendo? E eu comprei os dois Ele vem todo embalado Ele vem todo empacotadinho E tudo com um plástico Aqui, ó Também como tá opaco Tudo fora de plástico Porém os dois vieram Com esse mesmo problema, gente Ó Quando eu pego aqui Afunda, ó Ó Aí eu vou tentar colar Eu não quis trocar, não Porque são peças delicadas, né E eu vou tentar colar Com alguma cola aí É O outro foi esse aqui Né Que eu peguei um pra mim E um Pra minha irmã Como eu tô montando lá A cozinha dela É Tô fazendo essa Essa reforça na cozinha dela Eu quero já deixar Vai ter uma parte lá Reservada do armário Pro cantinho do café E eu achei isso aqui Bem prático, tá E na hora lá Só tirar o plástico Que envolvê ele Mas os dois vieram Com o mesmo defeito Aqui, ó A mesma coisa Aí eu vou tentar colar E ter que trocar Principalmente meu Porque o meu já tô Até coloquei pra jogo, gente Porque tava precisando muito Pra colocar minhas cápsulas, né De café Então Eu amei Outra compra que eu fiz Uma loja aqui na minha cidade Foram essas forminhas Esse forro pra encadeira Elétrica Nessa embalagem vem 50 Eu já tô utilizando ela Eu gosto de estar usando, gente Porque ajuda muito aí Manter a limpeza, né Da Airfry, né E esse aqui Eu gostei que vem nessa embalagem Diferente do outro O meu outro veio todo aberto Um dos vídeos antigos Da Airfry Que ele veio Todo achatado E veio num plástico E esse aqui, ó Esse assim Já tem todo o formatinho Do Da forminha, né Ó Tá vendo Então eu achei bem legal Porque olha aqui Na embalagem Que aí faz esse formato Não perde o formato Já usei esse aqui E eu gosto muito Disse aqui, tá, gente Então eu paguei baratinho Disse aqui Com 50, né E o outro eu tinha dividido Com a minha amiga Eu acho que saiu quase isso Mas eu peguei metade, né Do 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 conteúdo Na mesma loja Com preço A forminha Eu peguei esse vidro aqui, ó Que é o queridinho Da internet, né Do Instagram Olha aqui Com a tampa de bolha Ele, se você tiver Uma pressãozinha Só, ó Não cai Aí ele acaba Averdando um pouquinho, né Mas eu coloquei Com a intenção De usar mais Em mesa Com leite Com suco, né Que aí é fácil De tirar A tampinha Ele é lindo Na verdade, né, gente E Bem diferentão Então eu gostei bastante Outra coisa Decepcionada Que também Foi na Shopping Foi Essa prateleira Mais uma vez Quem tá me acompanhando Aí pelos shorts, né Em Lídeos de montagem Lá no meu cantinho De café Direitinho lá, tá E essa prateleira E essa prateleira, gente Tem Branca e preta Dela Eu quis a branquinha Ela vem desmontada E ela é ótima Que coube certinho O que eu queria Porém Ela veio amassada Aqui, ó, gente E amassada Bastante, ó É duro Não volta Ao local Já pressionei Meu marido Falou Tem que Apertar com alicate Mas aí Eu tô com medo De soltar tinta E também Não fiz a troca, gente Mas Eu gostei dela Ela tem Um tamanho Ótimo Pra organizar Até armários De cozinha, gente Assim Banheiras Essas coisas Eu achei ela muito boa Pra essas organizações, tá Colocar tempero Entendeu Na bancada Fica bem bonita E eu peguei na cor branca Ela tem Ela é emborrachadinha Aqui, né Que é bom Que evita Se caso Tiver contato com umidade Evita O perujo, né No pezinho No metal Então, olha aqui Ela é bem bonitinha E eu comprei Justamente aí Que me acompanha A biomontagem aí Do cantinho do café, né E comprei também, gente Esse conjunto de pote Comprei também Esse conjunto de potes Que ele é nesse vidro Canelado Tampa de bambu E ele é lindo Esse aqui Foi o kit Que eu comprei É Eu tinha comprado ele No Na Shopee Porém, a Shopee Cancelou O pedido, né E achei ele Na Leroy O kit Pelo melhor peso Assim Das que eu tava Pesquisando, né Então, eu vi ele Assim, ó Pequeno Eu tirei aqui As balinhas Mas os outros aqui, ó Estão com balas Aqui, ó O médio, né Montei aí Uma bandeja de Páscoa, né E olha aqui, gente O maior Então, ele é lindo, tá, gente Bem bonito mesmo Fiz a comprinha também No Mercado Livre Né Dos puxadores Esses aqui São de puxadores De metal Que era pro meu gavetão Aí eu comprei o kit Com quatro Né Ele é daqueles slim E sobraram dois Que é pra outro projetinho E Compensou comprar os quatro, tá, gente É Dois eu coloquei no gavetão Lá da cozinha E esses dois Eu tô querendo pra outra coisa Por isso que eu comprei logo Os quatro de dois Que eu vou ficar Utilizando depois Na mesma loja lá do Desse aqui E da formiga que eu comprei, né Que é a Viabinha de São Paulo Eu peguei Essa canequinha aqui, gente De café Linda Com essas formiguinhas, ó Tá vendo O caminho de formiguinhas Formigas é bonita aqui, né, gente Só no desenho Aqui, ó Linda Você vê, ó Ela faz um caminho aqui De formiguinha E ela Nesse vidro aqui, né Ela é um vidro aqui Borosilicato, né, ó Ela é mais delicadinha Né Mas eu achei bem bonitinha também Porque Eu gosto de ter canequas De tamanho diferentes Porque Olha, quando come bebida aí, né Você quer colocar mais ou menos Então É bem legal Achei ela bem bonita Bom Na mesma loja dessa canequinha De lavar vasos Aquelas que é slim Ela soltou Da parede Então eu comprei esse Mais por causa disso Porque tem a outra Que encaixa Nele Assim, né E o outro Que encaixa nele Assim Que está Na escova E esse não Esse é cabide Que é o que vai ir na parede Pra depender o outro Então eu peguei ele Então eu peguei ele E eu vou colocar também Lá no meu Armário da área Um desse Pra pendurar lá Minhas sacoas E sombrinhas Que às vezes eu deixo lá Pendurar Então Pra isso que eu comprei Isso aqui é baratinho Fiz aí O vídeo Dos kits De difusor E Aromatizador Do difusor E do sabonete líquido E comprei novamente Aqueles de lá Foram presentes E eu comprei novamente Pra mim E vou estar montando o meu É do mesmo Aí comprei esse O kitzinho E os acessórios aqui Como o rabo de Rabo de rato Gente Aquela Aquele fio Meio acetilado Eu já tinha Aqui eu comprei o outro Então comprei só os acessórios As perolazinhas Pra montar o meu aqui Pra deixar o meu Banheiro O meu banheiro aqui Não lavava Esquecendo Comprei também De um site Gente Não lembro o site E foi Essa linda Gaiola Mas é um prato Gaiola Gente Ele é muito delicado Ele é muito lindo Ele é todo em metal Tem essa regolinha aqui Ele pode decorar O cantinho Na casa Você pode Ficar na mesa mesmo Com docinhos Eu queria ele Numa outra cor Só que não tinha Aí só tinha Eu queria no verde Eu queria no verde Esses verdes da candy Da parede da candy Só que não tinha Então só tinha o rosa Só que quando chegou o rosa Eu gostei demais Eu achei lindo E eu tenho um prato De um prato de bolo rosa Que ele tem Aquele passa-fita Mas eu já tenho Um tempão Aí até toma O parzinho aí Pra decorar uma mesa Aí eu achei bem delicadinho Pra montar aí no cantinho E utilizar na mesa E utilizar na mesa mesmo Então amei esse prato Bem diferentão Bom gente Eu acho Que as minhas compras Foram essas Né Mas agora Vou emendar nesse mesmo vídeo As compras que eu fiz Lá pra casa Da minha irmã Como eu mostrei pra vocês O cubo aqui É pra ela Né De O cantinho do café dela Peguei lá Esse tapete de sisal De um metro Né De diâmetro Esse é igualzinho O meu Só que o meu Eu acho que é de um e meio E esse aqui É de um metro Ele é lindo Gente Vou até levar hoje à tarde Pra ela Né E Depois de vocês Vão ver lá A transformação Também da A barata dela Né Eu tava apaixonada Por papel de parede lá Mas Eu sou meio Suspeita de falar Porque Eu amo Eu sou fã De papel de parede Né E eu achei esse aqui É Bem bonito Gente Ele tem Tucanos Lembra que eu mostrei Num vídeo aí De lá Quando eu montei Na Leroy Esse aqui Ele tinha baixado O valor Então eu aproveitei Peguei logo Né Ele é bem bonito E ele tem esses pontos Terrosos Ó Aqui ó Tá vendo Eu achei ele bem bonito Uma qualidade super boa E ele Eu tô pensando Colocar lá Na varanda dela Gente Vai ficar Um charme Lá Isso aqui Ela nem viu ainda Mas eu tô levando Hoje à tarde Pra ela ver Tá Também logo Peguei de lá Que eu me apaixonei Gente Porque quando eu olhei Eu falei Nossa Tem tudo a ver Com o projetinho Que tá na minha cabeça Né Essa Almoçulada De caju E eu achei linda Gente Linda E o material Super bom Ela já vem com enchimento Tá E o caju Também Nessa tonalidade Aí ó Do vermelho Poral Amarelo E olha a composição Gente Que vai ter Lá Nessa varanda Aqui ó O que vocês acham? Será que vai ficar legal? Entendeu? Mas já tá tudo aqui Na minha cabeça Então aproveitei A promoção Os valores Que estavam lá Né O que que acontece Gente Uma dica Eu olhei o preço Desse tapete Né Na loja Na loja Tá um valor Não tava em promoção Mas no site Da loja Da aqui De Vitória No site de Vitória Da loja de Vitória Quando você entra Você tem que Ver a localidade Tava na promoção Trinta reais a menos Então na hora do caixa Eu falei Só amor Eu quero comprar pelo site Pra eu poder Ter o desconto Aí o rapaz Passou o código lá Então Eu tive o desconto De trinta reais Que já economiza Né gente Quando eu entrei Pra ver o papel No site tava mais caro Aí eu falei Não Vou pegar aqui Na loja A mesma coisa A almofada A almofada Tava o mesmo valor Tanto no site Como na loja Então seja Quando for na Leroy Ou na outra loja Que tem Essas Esses sites Né Que vocês Podem comprar Então Vai a dica Tá bom E por último Eu comprei Pra ela Uma curva Gente E é essa curva Aqui Vou pôr o videozinho Aqui Do lado Porque ela já tá encaixotada Aqui pro rapaz Vim pegar Né E Eu vou mostrar aí Como ela E ela veio Linda Gente Ela é linda A curva Veio a peça De madeira Veio O suporte Escorredor E arame Aramado Veio a tábua de madeira Veio o porta detergente E todos os materiais Que compõem a curva É Aquele negócio Que vai Embaixo da peça Que eu Esqueci o nome agora Mas é aquilo Né Então achei bem bacana E por um preço Super bom Essa curva Aqui Da pia Com a do tanque O suporte Que eu comprei lá Pra ela Pro Pro Negócio Que eu fiz lá Na cozinha dela É Tudo do Mercado Livre Então Bom Então Esses Itens Da minha irmã A maioria Tá sendo No Mercado Livre Inclusive É torneirinha Que eu comprei Pra ela Também Bom Essas foram as compras Da minha irmã Quando eu for No apartamento Em outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês Lá mais coisas Tá bom Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Aí Descobre música Aos fundos Que tá aí Na vizinhanta Né É isso Tá bom Então Fique aqui com Deus Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau